Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Crabi, galera, eu duvido vocês deixar o like antes do meu Charizard virar um Charizard X com Mega Evolução. Vai Charizard! Mega Evolução! Ha! Conseguiu? Valeu! Vou mostrar que podemos viver aventuras incríveis e mais, bem mais, ai, 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 ação, não dá sucesso, eu não consigo parar, como lá e aqui, ali estou. Pokémon Sun X Moon, versão brasileira, vamo! Pronto, eu já consegui a Pokébola dele, agora eu vou levar pro Necrozma, pra ele dar o portal dele, tá? Não importa, eu vou ter que fazer isso pra salvar minha família, mas será que aquilo que ele falou é verdade? Depois que eu fizer tudo, ele iria me trair? Deixa eu ver pra ele... Tá, vou entrar no portal em 3, 2, 1 e... Ai, 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 que lugar é esse? Pera, Necrozma? Eu sempre fico apavorado, quando você aparece... Você conseguiu fazer o que eu queria? Eu consegui... E cadê? A Pokébola de Tapulele... Muito bem... Você vai sugar o poder dele? Por que isso é tão importante pra você? Porque eu tô fazendo parte desse plano, não tô? É, e você tá fazendo seu trabalho muito bem... Mas eu tô fazendo só por causa do meu pai, pois eu acho repugnante isso... No fundo, no fundo, você tá gostando... Eu não tô gostando de nada disso! Agora você pode devolver meu pai, né? Eu falei que essa era só a primeira missão... Pera... Você tá dizendo que eu vou ter que fazer mais missões pra você? Sim... E hoje você já vai cumprir a sua segunda missão... Corro! Deixa eu te dar uma coisinha... Como assim? O que que é isso? O Masterbola! Essa Masterbola... Você consegue pegar qualquer Pokémon, até mesmo os lendários... Você tá querendo dizer que... Eu vou... Vou ter que capturar outro lendário? Hum... Digamos que sim... Qual lendário você quer que eu capture? Você vai atrás de Tapulele agora... Ai, Goto Tapu da Ilha... Eu já entendi... Você quer absorver todos os poderes dele... Porque não quer só o poder de Sogalil e Lunala... Você quer o poder dos Guardiões junto com você também... Eu quero ser um Pokémon mais forte... Mais forte de todo mundo... Maldito! 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 Não, não, não... Calma, calma! Ah, ele é tipo o quê? Tapulele é tipo fada... E tipo psíquico... O que que eu posso usar contra ele? Bom... Se você conseguir usar seus poderes lutadores... Seria bom! Lutadores... Mas lutador perde contra psíquico... Eu já sei... Eu tenho... Eu puxei uma coisa do meu pai... O quê? Ah, é verdade... Posso usar o tipo Dark contra ele... E eu sou tipo lutador também... Tá bom... Eu vou indo então... Me teleporta pra lá agora... Tá bom... Tchau... Ai, que droga... Que droga, tá... Eu preciso fazer uma coisa... Eu preciso... Ficar mais forte urgentemente... Eu preciso ser um Greninja... Talvez se... O que tá acontecendo? Onde é que eu tô? Tô no meio do nada! Você me teleporta errado, Necro... Tá... E o... O Tapu Lelê? Olá... Olá... Tudo bom? Você viu o Tapococo? O Tapococo? Não Eles estão fazendo sondagens Que alguém derrotou ele Sério? É, eles estão Tentando falar até com o Arceus O Arceus? O Deus Pokémon Você não pode sair daqui O que você está fazendo com ele? Me solta Não vou soltar Eu tenho que deixar ela derrotada Ela não vai conseguir se livrar disso Droga O poder psíquico dela é grande demais Cadê ela? Eu pulei ele Não sei porquê Mas eu acho que você Tem alguma coisa a ver Isso é eu mesmo Você fez isso aqui no Tapococo? Mas não foi por maldade Não, né? Não Você é um Pokémon muito mal Eu não sou um Pokémon mau Não sou! Você é um Pokémon muito mal Cadê você? Está por ele Eu vou te trazer até mim Cadê você? Está por ele Está por ele Ela confundi minha mente Está tudo embaralhado Ai! Oi É aqui que a gente estava o tempo todo? Você é bem poderoso Tipo fogo! Bem poderoso mesmo O que você está fazendo? É tipo psíquico isso, não é? Mas eu também sou tipo psíquico O que? Você? Eu sou um crogadir Diferente Você não percebeu que eu soltei fogo? Sai! Me solta! Eu vou te pressionar na parede Se eu vou ficar desmaiada Ai! Volta! Ai! Ai! É difícil ganhar dela Você ganhou ela um Pokémon lendário Poderoso e psíquico em fada Vai ser mais difícil do que eu preciso Vou te puxar Eu não preciso ser puxado por você! Sai! Para! 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 Sabe o que eu tenho? O que? Eu posso fazer uma coisa com você então O que? Não, eu não vou fazer isso agora Eu tenho que desmaiar ela antes Eu tenho que atacar na cabeça Que um Pokémon psíquico E agora ataque tipo lutador Girada carpada Agora mais um ataque na sua cabeça e pronto Você está fraca, não está? Mas eu tenho que te explicar Tenho que te explicar, Tapulele Eu estou fazendo isso para proteger a minha família Ele está ameaçando ela Ele é muito poderoso Ele é necrosma! Você conhece? Não conhece? Conheço E você? Um dia vai pagar por tudo Eu não estou fazendo por mal Por favor, me desculpa A ilha Um dia vai julgar Não, não, não Por favor Eu quero salvar vocês também Se eu tiver força suficiente Eu vou salvar vocês Vai ilha Vai te julgar Assim como o Songali e o Lunara Tapulele Desculpa Tapulele Tudo bem A sua hora vai chegar Não, não é Não é maldade, Tapulele Desculpa É porque Se eles disseram que iam destruir meu pai Era o primeiro alvo Você está recuperando a força psíquica Você está fazendo minha mente Você está querendo eu ficar com peso na mente Isso agora Estamos... Lígia 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 Pokebola Ficou E com certeza Já foi Certamente Pro Necrozma Necrozma Muito bem Necrozma Eu espero que você Você faça tudo Que você Você falou É claro Agora que eu vou fazer... Crosman... Você não conclui em mim. Eu me arrependo de fazer essas coisas pra você. Se não te quiser você pode parar a qualquer momento. O que você vai fazer com meu pai? Sei lá, talvez um picadinho. Eu não aguento mais essas coisas. Eu não quero ser ruim. Agora volte, você tem outra missão. Não, mais missão não. Eu... A sua próxima missão vai decidir o futuro do seu papai. Eu não quero fazer missão mais. Eu não quero. Eu não quero. Eu vou evoluir. Eu vou evoluir. Eu... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Eu vou... Obrigado.